Olá amigos, olá pessoal querido, um abraço a cada um de vocês Vou deixar pra vocês aqui, de Fernando Mendes Sorte tem quem acredita nela, tá bom? Só música linda demais Sorte tem quem acredita nela Fá maior Aqui Não adianta o pé de coelho no bolso traseiro Nem mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta Ou um astral bem maior que o da noite passada Pois toda sorte Tem quem acredita nela Pois toda sorte Tem quem acredita nela Não adianta a igreja exar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperta pra vida Desperta pra vida Acredite a sorte é irmã Não adianta dizer a ninguém que dará recompensa Não faça isso Não faça isso Há muitos que gostam de criticar Não faça isso Há muitos que gostam de criticar Toda sorte Toda sorte Tem quem acredita nela Não faça isso Não faça isso Não faça isso Não faça isso Porque as coisas Não faça isso Não faça isso O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperta pra vida Acredite a sorte é irmã Desperta pra vida Acredite a sorte é irmã Desperta pra vida, acredite, a sorte é irmã É isso aí meus amigos, uma canção linda e despertadora Canção muito bonita do Fernando Mendes Se você gostou, você deixa aí seu like, compartilhe com seus amigos Eu deixo pra você um abraço, meu muito obrigado Tchau pessoal, valeu!